Eu sou a favor da descriminalização do aborto, é uma luta, uma luta do movimento de mulheres. Não dá mais para manter essa hipocrisia social, porque as mulheres estão fazendo aborto e a sociedade prefere negar essa realidade. O aborto é um grave problema de saúde pública. São aproximadamente um milhão e meio de abortos inseguros por ano e que os serviços de saúde, os profissionais de saúde devem se preocupar em estar acolhendo essas mulheres para que ela tenha condições de resolver um problema. Porque ela acaba sozinha, sem o apoio do companheiro, sem o apoio da família, procura um medicamento comprado de forma ilegal ou uma clínica clandestina para realizar esse procedimento, colocando sua própria vida em risco. Muitas vezes a mulher, após provocar o abortamento, ela tem que procurar o serviço de saúde, ela cai no sistema único de saúde, para dar sequência àquele atendimento. Mas ela já chega com hemorragia ou com outra complicação. Muitas vezes não tem um atendimento que os profissionais já sabem que ela chegou ali com o início de um abortamento, então ela é discriminada no serviço, ela não tem uma assistência adequada. Então, ela sofre duas vezes. Ela sofre pela violência que ela se impôs e também pela violência institucional, porque os próprios profissionais de saúde discriminam essa mulher na hora que ela mais precisa da assistência. O aborto legal é aquele que o serviço tem autorização, o profissional médico tem autorização de realizar, desde que a mulher seja vítima de um estupro ou corra, a mãe corra risco de vida. Na prática, o serviço não garante nem o abortamento legal e muito menos o aborto que a mulher provoca e que acaba procurando o serviço de saúde e não tem assistência adequada. Nós defendemos o acesso das mulheres a todos os métodos anticoncepcionais e não acreditamos que o aborto passe a ser, com a sua descriminalização, um método anticoncepcional. Não é isso. A gente quer uma assistência integral à mulher, que a mulher tenha acesso ao serviço de saúde, tenha acesso a todos os métodos anticoncepcionais. Mas se ela, um dia, por uma gravidez desejada, ela precisar passar pelo procedimento do aborto, que ela tenha esse direito garantido e em condições adequadas. Hoje, ele não é legal, é ilegal o procedimento e as mulheres estão morrendo. Nós acreditamos que a sociedade tem que amadurecer, tem que avançar, tem que discutir com franqueza o que de fato acontece. Quando as igrejas organizadas imprimem as suas doutrinas na sociedade brasileira, então fica difícil mesmo o debate. Há uma fragilidade muito grande no movimento de mulheres, até porque o dia a dia das mulheres é muito difícil, dupla, tripla jornada de trabalho. Não tem tempo de fazer partido político, não tem tempo de fazer militância, não tem tempo de estar nas suas entidades para estar também criando uma grande frente de mobilização e de pressão no Congresso Nacional e junto às autoridades competentes. Os homens estão, na maioria dos cargos de poder e decisão nesse país, as políticas são definidas pelos homens, enquanto as mulheres não passarem a ocupar esses cargos e a definir as políticas, principalmente as políticas públicas, acaba que os homens definem, decidem sobre o corpo da mulher. Legenda Adriana Zanotto